Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja, volume 3 Essa é a nova pegada de Fábio e Fabinho Alô novinhas, o véi chegou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que já pegou Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Vai quebrando com a morena, vai quebrando com a loirinha O véi que é doidão, no meio das novinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê O pé chegou, uma nova arancinha que já pegou Che, che, checherecetê, che, checherecetê O pé tá doido, pé tirou Uma nova arancinha que já pegou Che, che, checherecetê, che, checherecetê Essa nova arancinha que pode você mexer Che, che, checherecetê, che, checherecetê Essa nova era assim, é que foi você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Requebrando com a morena, requebrando com a loirinha O velho que é doidão, no meio das alvinhas Tchê, 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 tchê Essa nova era assim, é que foi você mexer Tchê, 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 tchê Essa nova era assim, é que foi você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Requebrando com a morena, requebrando com a loirinha O velho que é doidão, no meio das alvinhas Tchê, 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 tchê Essa nova era assim, é que foi você mexer Tchê, 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 tchê Essa nova era assim, é que foi você mexer Música